Música Chora, me liga e fala que eu deixo meu amor Pede o seu corpo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e fala que eu deixo meu amor Me pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Pede o seu corpo, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e fala que eu deixo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Quem sabe um dia eu volto a te procurar Pega seu nome Dá um prazo pra caralho ali gente Vambora sofrer assim Vambora sofrer assim Pega seu nome 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 Música!